O que você está achando hoje do evento do Dia Internacional da Mulher? Eu acho uma atividade muito importante, não só para as mulheres, mas sim para seus companheiros, filhos, para eles verem a importância da mulher tanto em casa, tanto na empresa, quanto no dia a dia. Mulher é muito importante, porque a mulher move o mundo. Música Sobre o dia de hoje, Kátia, o que você está achando? Hoje o dia está maravilhoso, por quê? Porque eu estou aqui junto com meus amigos, meu filho, meu namorado, então para mim está sendo maravilhoso, completo. Junto com vocês, a família Cefol, não tenho o que falar. O sindicato, ele dá muita atenção para nós mulheres, mostra o quanto a gente é importante para a sociedade, o quanto o nosso trabalho é bem digno, diferente de muitas pessoas que acham que nós mulheres temos que ficar em casa. E aqui é totalmente diferente, mostra o quanto a gente tem valor, muito maravilhoso. Música É um dia muito especial para a gente aqui, para todos nós. Está curtindo o momento? Muito, muito, curtindo muito com a minha família. O que a senhora está achando do evento de hoje, relacionado ao Dia das Mulheres? Ótimo, maravilhoso, bem organizado, tudo de bom. Está todo mundo em família, está todo mundo curtindo. Música Parabéns às mulheres, parabéns à atividade. Parabéns ao dia lindo, obrigada. Parabéns a nós. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri